O pudim é bom, mas quem não gosta, tipo... Tá aqui, olha, tá aqui. Mas vai que tu. Ligação. Pô, da C, abriu a porta de short, puxou short. Tá, sai, tem p9, sai. Ficou a 10 o filhuto da puta. É agora. É agora que já tenho a barreira. Tu achas-me short ou costa? Lá, afim vai lá. Como o smoker vê isso? Lá, afim vai lá. Tá aí no chão, o burro. Tá matando. Eu vou jogar no mafo, foda-se. Lá, afim vai lá. Vai, amor. Tá acabado, 50, 50 na rampa. Eu não choro já. Mais um hit. Era bom. Isso é que é bom, Paulo. Foda-se, bem bom. Tá viram, pessoal? Aproveitem aí com o Paulo os free spins. Foda-se, assim sim. Nice, palão. Fá caralho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe mais um. Vai lá. Vai lá, a bloodthirst depois. Dois bons só. Só dois. Eu sei que ia pedir muito. Mano, é o que eu digo. Vocês deviam deixar o Fortnite, rapaz. Tá na hora, meninos. Faz-me mesmo mal à cabeça, mano. É que é só os Fortnite'ers que dizem merdas assim, bro. Tem outro martelo aqui. Tá bom assim, na mesma. Na terceira era ridículo. Pagava estupidamente. Era, não era? Como é que é? Eu quero aprender em francês. J'ai vu... Aprendre. Le français. É isso mesmo. Eu te enrasco-me. Só planta, só planta. Só planta, só planta. Tá mais um sem que... Olha, só planta. Olha, só dá. Não, eu não disse que tava mal ou é, caralho? Tá pra dentro do site. Tá ganhei um. Tava um gajo escondido, mano. Vou dar desconecto, vai dar desconecto rápido. Peraí. As horas, não mais nada, dar desconecto rápido. Não vais, caga nisso. Foda-se. Foda-se. Não temos pausa. É que é isso. Foda-se. Tens Paypal, Frost? Pronto. Não interessa. Deixa a ligada. Para nós comprarmos tipo 4 de semana ou assim. Opa, digam aí. Que é para nós tipo... Não sei nem que vocês já tiveram... Já provaram e... Seja bom. Que é para nós irmos comprar depois. Mas imagina. Obvio, isto aqui não são cheats, pessoal. Entenderam? Eu não diria que isto aqui são cheats. Olha. Para a próxima vez que eu dou uma cena e depois eu dou a prova sem saber o que é. Será fixe? Babuliado. O carro já vimarulino. 10 de abril! 9-1-1. 7-2! Zor мыулируем! Muito de fato. 5xigo. 7-2! B andersá, teva! Ah! Ai é bem Mais meio, estou toda a brecada Nas caixas, vou molar Molhei mal Entra o fone, morto Esquerda Eu vou correr, já Eu vou correr meio, não tenho paciência Bora Acabou, meu bem Quero correr meio, para onde? Para a esquerda? Claro Vai, vai, vai Tudo branco Entra Donald, vamos piar Vou entrar contra Bora, bora, bora Estava a viver Eu não tenho incone, diz ele Claro Ficar atrás para dar trade, não é? Ai opa, queres que eu te explique porque é que eu tenho que ficar atrás? É, é, para ficar atrás Para ver os nossos ratos Ei, ei, ei lá Tranquilo, Luizão, tranquilo Vai me dizer-me qualquer coisa quando quiseres Lá gente, depois explica-lhe que ele é burro Tens vão-me chupas Vim jogar comigo, não vens, mas vais jogar com um gajo só porque queres jogador de Porto Porquê mano? Como entraram primeiro eles mano? Como sempre Como sempre porquê anda? E vens para aqui fazer bochequer atrás de mim na minha stream Vens para aqui Mas tu queres começar a rar comer Porquê não temos problema já Vai desencarar da puta da câmera Vai andar com a filha da puta de um destino de caralho Isso não é merda, nós vamos chupas Tchau, tchau.